Oi meninas, tudo bem? Silvia Maria aqui com vocês para mais um vídeo, tá bom gente? Hoje é um vídeo sobre uma dica, gente. É dica de faixinha para bebê, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer essa linda faixinha, não a faixinha, a cortar a meia de seda multiuso. Por que meninas multiuso? Porque essa faixinha aqui, vocês vão fazer agora mais para o verão, tá vendo? Para ficar mais leve lá no bebezinho, para não esquentar tanta a orelha do nenê no sol, né? Que acaba incomodando o bebezinho. Então essa meia aqui eu cortei para dar tanto para fazer uma faixinha grossa, tá vendo? Como uma faixinha fina, tá? Como eu falei para vocês, é propícia para vender agora no verão, tá? Mas pode ser no inverno também, porque o nenê também não vai sentir tanto frio na orelhinha, tá? Gente, deixa eu comentar com vocês aqui. Eu comprei essas meinhas, é da marca Puppets, tá? É uma meinha, eu gostei. Ela tem uma elasticidade boa, tá vendo? Ela não, ela é muito resistente, né? Não estraga a meinha quando estica, tá? Então eu vou ensinar vocês a como fazer essa meinha multinível, tá? A faixinha de seda multinível. Multinível não. Que multinível? Sérvia? Errei. É multiuso, gente, tá bom? Desculpa aí, eu não vou cortar o vídeo, porque senão, minha filha, a gente acaba se embananando tudo com esses vídeos. Meninas, então, ó, a faixinha ela vem assim. Eu abri ela, ela dá mais ou menos uns, ó, 78 centímetros, tá bom? O que a gente vai fazer, gente? Com essa faixinha, vocês vão cortar 15 em 15 centímetros, tá? Eu vou colocar mais pra cá pra você ver a pontinha, tá? Você vai medir aqui, ó. Tem gente que mede com a palma da mão. Se você quer faixinha fininha, você mede mais ou menos uma palma da mão, que vai dar mais ou menos uns 10 a 9 centímetros. Mas como a gente quer um pouquinho mais grossa, eu vou medir aqui, ó, 15 centímetros, tá bom? 15 centímetros, aí você corta, ok? Quando você cortou, meninas, simplesmente vocês vão abrir aqui, ó, tá vendo? Ó, e vão dar uma esticadinha nela, ok? Dessa forma. O que que acontece, gente, que é multinilho, uso? Por quê? Você faz o laço, coloca aqui, faz o acabamento, e aí ela vai ficar, você pode posicionar lá na papeleta, né, que fala, tanto grossa como fina. Aí você vai verificar o que é melhor. Eu acho que dessa forma, vocês pondo ela grossinha, né, ela fica mais bonitinho lá no papelote, aquele papelão que a gente coloca as faixinhas, eu não sei qual que é o nome daquela, esqueci, gente. Mas é aquela, aquele porta faixinha, né? É, entendeu? Olha só, vou cortar mais uma pra vocês verem, tá? Eu geralmente, eu já deixo tudo cortadinho, é, 15 centímetros, tá? Porque como ela dá pra fazer tanto grossa como fina, eu não tenho como perder, né? Olha só, é bem facinho, meninas. Então, olha só, essa meinha que eu comprei, eu consegui fazer, vou conseguir fazer quatro faixinhas, tá, gente? Quatro faixinhas, aí é pra vocês verem. O custo dela, né, é só dividir o valor da meinha, dividido pela quantidade de faixinha que você vai conseguir fazer com a meinha. Ó, aqui, vai dar, ó, quatro faixinhas, né? Deu. Então, uma faixinha dessa, dependendo do laço que você vai colocar, você vai vender por 10, 15, tem meninas, dependendo do laço, vende por 20, 25, depende aí do modelo que você fizer a faixinha, tá? Ok, gostaram da ideia, gente? Se você gostou dessa dica rapidinha, vai, Silvia Maria, deixa aí nos comentários, tá bom? Deixa aí nos comentários, que eu, que me ajuda bastante, deixa aí o seu joinha, compartilha essa dica aí de faixinha, faixinha multiuso, vai, Silvia Maria, tá bom, meninas? Então, seria isso por hoje, tá? Fiquem com Deus, Jesus sempre no coração, compartilha o vídeo, deixa aí o meu joinha, tá? Se inscreva no canal, se você não é inscrito, e deixa aí comentários, que vai me deixar muito feliz. Ok, seria isso por hoje, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Beijos, bye, bye, fui!